E aí, você já conhece a Benetton Veículos? Vem pra cá aproveitar o estoque da campeão em preços especiais essa semana que a Pathy separou pra você. Pra gente começar muito bem, olha só esse Fox 1 2015, completinho, Comfortline, R$ 46,900, preço à vista. Agora se você quiser financiar, você pode dar uma entrada em parcelas de quanto, Pathy? Parcelinhas de R$ 7,99. Muito bom, tem essa Saveiro Robust também, 2021, olha o preço dela. Apenas R$ 65,900. E pra gente fechar, essa é sua cara, olha que oportunidade, um Civic EX-L com câmbio CVT 2020, completasso, por quanto, Pathy? R$ 119,900. Vem pra cá na 13 de maio, esquina com a Cravinhos em Ribeirão Preto, WhatsApp na tela 99-120-993. Quer comprar um semi novo de qualidade, tem que vir pra onde? Benetton Veículos.